Vamos nessa. É só te preparar aqui, te ajudado. Ei, estou esperando o círculo aí. Vamos lá. 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 O Ti vai colocar aqueles bonequinhos. Vocês só vão virar para lá. Para poder. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E os coleguinhas de casa vão olhar vocês fazendo o movimento e vão realizá-los também. Ó, acabei de falar que é aqui, olha onde vocês estão, é aqui na frente. Aí, espaço um do outro para... ...distanciamento. Gente, vocês já são grandes aqui, não preciso arrumar vocês. Aqui mesmo. Isso, pronto, pode... Aqui, meu coleguinha, fica aqui, olha, você... Isso, você pode ir lá, ou... ... Ok. 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 Seguir o movimento correto. Repara que o amigo está fazendo esse movimento do lado, está indo para o lado que a mão está na cintura. Já, agora... Já, agora... Já, agora... Já, agora... E aí... Obrigado. 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 Vamos lá? Olha. Como um soco? Não. Esse aqui, o soquinho também? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Abre mais as pernas, você. Isso, afasta mais. Isso, vai. Agora, sentando para trás. Como se estivesse sentando no... Isso aí. Está acabando. É a última. Aê! Atenção no movimento, mãozinha junta. Vou lá. Vou lá. Um, dois, três. Obrigado. Obrigado. Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Amiga, não está liberado para chupar pirulis, chupar bala, nada disso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 2, 3. Obrigada. E aí, prepara, vai acabar o descanso, só o movimento. Só um minutinho, não. Só um minuto, que não é esse que eu quero. Eu quero... Já encerramos, já. Só um minutinho, hein, galerinha? A gente estava olhando ali, já encerramos os movimentos. Alguém das outras aulas resolveu mudar. Para a gente não ficar... Já que semana passada, nós... Nas últimas aulas, nós brincamos com corda, brincamos com a bola, brincamos com o cone, né? E nós já tínhamos tempo que nós não trazíamos esse movimento. A roleta... Então, também, igual... E assim, nós vamos entender... 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 ...das meninas aqui, fila aqui das meninas. Meus amores, como está muito quente, o tio vai estar organizando eles aqui para beber uma aguinha sem pressa, ir ao banheiro e retornar para a sala de aula, tá bom? Um beijo e abraço, até a próxima aula. Tá bom, tio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.